Música Por mais um ano, estamos aqui no Rio de Janeiro, na SNA, no nosso prêmio A Lavoura, que é um prêmio tradicional e de muito valor aqui para a agricultura do Estado e para o Brasil. A Sociedade Nacional da Agricultura é uma entidade de mais de 100 anos, a mais antiga das entidades, que sem dúvida tem uma representatividade fantástica no agronegócio brasileiro e uma importância muito grande para o agronegócio brasileiro. Então nós da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, co-irmã da SNA, temos a honra e o privilégio de estar presente nesse evento.